Essa é a alpina, ou o gengibre vermelho. A alpina, ou gengibre vermelho, é do gênero que compreende cerca de 400 espécies espalhadas nas regiões tropicais. Destaca-se pelas flores brilhantes e são indicadas para a decoração de jardim, ambiente até em terra, né, desenvolve com facilidade em climas tropicais e é também chamado na gênero como gengibre casca, ou gengibre de concha, pelo formato do botão na sua casca rosa, né. Os efeitos medicinais são concentrados nas suas folhas e raízes, no caso do isômena, e utiliza-se para tratar pressão arterial elevada. É um tônico cardíaco, é indicado ainda para combater resfriado, gripe, anti-inflamatória. Agora, é também aromática, né, fatulência, gastrite, digestão difíceis e outros problemas estomagais, né, distúrbios estomagais, né. A parte usada são as folhas e os resumos, né. Como plantar, essa planta é por divisão de torceira, ou pelo próprio risoma. É facinho de pegar, ela tem uma terra úmida e sol, é o que ela gosta, né. E ela entorceira rapidamente. É muito bonita também as folhas, as flores, né. Ela gosta de muito sol e umidade, né. Bom, fica aí a dica do risoma do gengibre vermelho. Bom, vamos ficando por aqui, adiciono o canal, falou, beleza. E aí, já não...